Olha, não é por nada não, mas eu tô com vontade de fazer uma besteira aqui hoje, tá? Eu vou explicar pra vocês o que basicamente tá acontecendo. Meus amigos, o negócio hoje é o quê? Bom, o mercador está em aqui. Eu ia falar esse city, mano, mas a gente tá mais nesse city. A gente tá em Crimson alguma coisa, Crimes? Isso, Seven Crimes Island. E meus amigos, estou aqui. Fala, Chuchu. E, mano, apareceu uma coisa muito doida, né, mano? A gente tá conseguindo aqui comprar, pelo que eu tô entendendo, 5 Shards por 149 Robux, mano. E eu tava pensando em fazer isso porque daí eu poderia fazer um craftável, tá bom? Mano, eu estou no meu processo de upação e, cara, parece até brincadeira, mas, mano... Eu só consegui 2 milhões das Chines, nada mais do que isso, mano. Fiquei triste. Porém, my little friend, faz parte, né? O meu Sirius tá fazendo lá... Tá na incubadora. E, mano, eu upei um pouquinho meu Solid Gold, né, 155, o bicho tá monstro. E eu tô upando aqui o meu Imperial Alien. Mas, mano, eu tô afim de fazer o craftável aqui e ver que badarosca vai rolar, né, mano? Porque eu já rodei coisa pra caramba e eu não ganhei foi a nada. Então, já que a gente não tá ganhando nada, vou fazer essa loucura, mano. Porque, tipo assim, eu não encontrei raid, vi o bicho aqui, quero ver como é que funciona também. Não comprei nada com o mercador e vou comprar, mano. Comprei, só espero que venha meus 5 Shards. Eu já tinha alguns, na real, já tinha 4 ali. Eu não sei se vai dar até pra gente coisar uma passiva, mas, mano, o negócio é o seguinte. O que que eu posso fazer aqui, meu chegadinho? Eu posso pegar esse daqui que é Strong 3. Então, mano, deixa eu pegar um Lock, um Lock, um Lock. Vão ser esses 3. Vamos lá. E eu acho que é isso, né, mano? Vamos craftar. Vamos, roda, roda, Jeikitsu. Pior que se eu pegar ali, ainda posso fazer mais, hein, mano? Ó, caramba. Ué, não é o Staros? É o Meliodas, mano? What? Tá bom, então, né, mano? One Keep e eu posso... Nossa, velho, olha isso aqui, mano. Level 133 e o bicho é macabro, hein, meu parceiro? Strong 3, mano. Strong 3. Deixa eu ver quanto que daria o Saitama aqui, 133. Né, só pra gente fazer uma comparação aqui, né? Vamos lá, Saitama. 133. Opa, 133, 133. Dá 340 milhões. Aqui dá 360. Ele tá dando 540 com o Strong 3. Muito bom. Eu poderia até fazer outro com o Strong 2, mas não sei se eu vou fazer isso, se eu vou aprontar uma dessa, mano. Será que nós aprontamos? Eu acho que não, mano. Eu acho que eu vou continuar aqui, ó, no roda, roda, Jeikitsu. Cara, eu vou... Eu, basicamente, eu tenho um frasco de XP aqui e eu vou girar, mano. E eu quero ver qual level que eu vou conseguir deixar esse meninão aqui. Bom, acho que agora eu posso fazer um 2 em 1, né? Aproveitar também, ó. A gente nunca tem sorte, mas tudo bem, né? Eu não tô aqui pra ficar chorando o leite derramado. Mas, ó, o negócio é, deixa eu usar aqui meu negócio XP e vamos lá, mano. Fuse, Select Unlock, e ó, 138. Ó, dá até tempo da gente rodar até mais uma vez e aproveitar esse XPzinho maroto, mano. Que vai ser agora que o papai vai fazer isso. E ó, agora só vamos ver meliodinhas. Chegou seu momento, hein, mano? Vamos lá e 141. Pô, até que é um level legal, hein, mano? Até que é um level massa, hein? Dá até pra gente girar mais uns 3 minutinhos... Mais uns 2 minutinhos aqui, que eu acho que deve dar mais metade dos personagens. Não sei se vai dar muita coisa, mas a gente pode tentar. Olha só, mais 25 segundinhos ali. Eu já vou dar um stop, porque não vai fazer tanta diferença mesmo. E vamos dar mais um fuse aqui no meliodas. E caramba, mano, ele já tá dando um dano ali muito nice, velho. Eu tô pensando em dar até um unlock aqui, ó, rapidinho. Vamos, fuse, Select Unlock, fuse, yes. Pronto, 140. Mano, olha isso aqui, velho. Ele já passou o dano de muito cara aqui, mas, ó, o negócio é o seguinte, mano. Não sei nem depois o que que eu vou trocar aqui. Eu preciso descobrir melhor. Mas, ó, vou desequipar todos e vou equipar só o Meliodinhas, mano. Que eu quero ver como que é a animação de se bichando, velho. Porque, meu parceiro, eu tô curioso, hein? Tô curioso. Meu Deus do céu, bom Jesus do ferro. Deixa eu ver aqui, ó. Vai lá, compadre. Vai lá, vai lá. Que eu tô... Mano, eu tô muito curioso pra descobrir qual que é. Meliodas, ataca os Eldris aí. Vai, vamos ver como é que é os seus ataques. Vamos ver se craftável é diferente, ó. Ultando com quatro hits. Nó! Esse aí é da hora, hein? Pera aí, mano. Deixa eu ver. O Saitama também ulta com quatro? Eu nunca tinha visto isso. Vamos ver. Um, dois... O louco tá compensando muito mais o Meliodas, mano. Ele tá ultando muito mais rápido, parça. É só que ele fica ali parado. Enquanto o Saitama ultou só uma vez, ele vai ultar... Nossa, mano. Tá muito melhor, velho. Ó o tempo do Ultimate. Ô, louco. Aí o negócio tá insano, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Quanto tempo será que eu tô demorando... Pera aí. Meu high-gast DPS hoje atualmente é 184 bilhões. Isso. Que eu tenho dois... Um bichano a menos, né? Que ele tá na incubadora. Será que ele já tá pra sair da incubadora? Eu não sei, mano. Se bem que não compensa também tirar ele agora, né, velho? Sete horas e pouco. Não, não vou mexer com ele, não, mano. Vou tentar ver o que vai acontecer só com esses bichanos aqui, mano. Deixa eu ver, velho. Será que a gente vai fazer um negócio muito doido, velho? Até porque, mano, eu não sei o que eu vou fazer pra substituir aqui no meu time, né, mano? 142, 144. Então ele vai acabar indo embora os pachambras. Bom, deixa eu ver aqui, ô. Rei demônio! Vem que... Tá, vamos lá. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar. Pronto, editor, só coloca aí na tela que o negócio é doido. E já vou deixar aqui no Clicks and Clicks. E, ó, aí a gente vai descobrir. Agora a gente vai ver, mano, qual que vai ser da boa. Será que a gente vai matar mais rápido? Nossa, 172 bilhões ali, mano. Isso que eu não tô com o Zicão, hein? Isso que eu não tô com o Zicose, hein? Nossa, se eu tiver com aquele lá no time, papaisinho do céu, mano. Aí o negócio vai ser louco e doido, mano. Eu não sei se eu tô dando muito dano, não. Pra dizer bem a verdade, tô meio na dúvida, véi. Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quero ver quanto tempo que a gente vai demorar pra matar esse bichando feio. E aí Olha, eu não queria ser uma pessoa de um pensamento muito negativo, mas eu acho que vai dar uma boa diferença de tempo, hein, mano. Tô bem ansioso pra ver algumas coisas ali em questão, mas caramba. Isso que eu não tô com o brabo, mano. Isso que eu não tô com o brabo. Eu acho que ele hoje é o meu mais forte. Não sei, não tenho certeza, mas acho que ele hoje é o meu mais forte. Cara, se a gente conseguir derrotar o Rei dos Demônios muito rápido, mano, aí a gente vai ter uma fábrica de money infinito, véi. Aí o negócio vai ser louco. Mas ó, segundo os cálculos do pai aqui, mano, o negócio vai tá insano aqui, hein. Nossa, mano, caiu em quase... Vamos, pera aí, pera aí, não vamos ficar. E, mano, caiu em 1 minuto e 10 segundos, cara. Eu acho que foi exatamente isso com o Fair Editor. Deu 5 minutos e 10. Bom, eu não sei, né, eu faço aproximado aqui, né, no meio do Zói do Gato, no Gato do Zói. E, cara, gostei pra caramba do Meliodas. E, mano, deixa eu ver qual que é o meu High Gash DPS. É um 8.4 ainda, DPC tá 2,7 bilhões. E, mano, tem a cereja do bolo aqui, que tá com 4,3 bilhões, né, mano. Hoje em dia, graças a bonruar, todos os nossos personagens estão bem fortes. Mas eu acho que esse Boros aqui, esse último aqui, ele vai girar, mano. Ele vai vazar daqui, não vai ficar mais aqui, não, mano. Não sei o que eu ainda vou fazer. Provavelmente eu vou upar um pouco o Meliodas, que o Meliodas tá bem forte. Eu peito bem bastante o meu Solid, né, ele tá dando bem mais dano ali. Mas, cara, eu acho que eu vou upar o Meliodas, que hoje em dia é o mais viável. Tem 310 trilhões... 303, né, vamos lá, 303. Pra eu conseguir dar um dano razoável. Até porque, tipo assim, a gente tá conseguindo upar muito bem. E esses 303 trilhões aqui vai dar uma bomba de uma, né, de uma sustância aí no rolezinho. Mas, mano, eu ainda não sei o que eu vou fazer com todos esses Meliodas. Eu só consegui dois Shines, queria mais Meliodas Shiny, né, mano. Porque, né, vocês tá ligado o que acontece aí quando a gente pegar mais, mano. Se eu pegar mais Meliodas Shiny, eu compro os Shines e crio, mano. Quanto que eu teria que gastar nessa brincadeira? Só pra vocês terem noção, mano. Só pra vocês terem noção, eu teria de qualquer jeito. Eu teria que comprar... É... 20, então seria 300, 600. 600 bobucos só por essa brincadeira, meu parceiro. É, né, não sei, não sei, mano. Quero que vocês deixem aí no ar. Mas, cara, Meliodas no nosso time. Agora é só deixar a Girandelson daquele jeitão. Mas, galera, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.